Música Então a ideia dessa pesquisa surgiu porque os recém-nascidos em ventilação mecânica em uma unidade de terapia intensiva neonatal eles necessitam de cuidados intensos e um desses cuidados é o uso da ventilação mecânica invasiva que fornece a respiração e o ar para essas crianças. Então quando o recém-nascido prematuro ele tem a necessidade desse suporte ventilatório ele é acoplado a um equipamento como este que é o ventilador mecânico. De forma invasiva significa que é necessário que seja introduzindo uma cânula por via oral dessa criança. Então é introduzido nas vias aéreas do recém-nascido via oral e esse tubo ele chega até a traqueia como uma forma de possibilitar que o equipamento mande essas respirações, volumes e pressões para esse recém-nascido prematuro. Então isso se chama intubação. Só que para que esse mecanismo, a modulação desse aparelho e verificar condições e a estabilidade fisiológica desses prematuros são necessários que façam exames diariamente como por exemplo de gasometria arterial que verifica a oxigenação, excesso de base e o CO2 arterial no sangue. Só que para isso é necessário que façam coletas de sangue arterial todos os dias nesses bebês e essas coletas elas são doloridas elas causam desconforto. E para um recém-nascido prematuro que está em imaturidade do sistema nervoso central e está em desenvolvimento pode causar danos e agressões a essas crianças. Então a ideia foi verificar se teria algum mecanismo que pudesse proporcionar essa aferição de forma não invasiva. É um aparelho que é acoplado com um sensor entre o tubo orotraqueal do paciente com a conexão do ventilador mecânico. Então a cada respiração é feita essa aferição do dióxido de carbono expirado. Outros parâmetros que também acompanhamos durante a permanência desses prematuros na coleta aqui na UTI neonatal foram os valores relacionados ao sucesso na estubação que é a retirada do bebê do ventilador mecânico que a não volta a esse ventilador e a falha que é retirada do bebê do ventilador e ele voltar rapidamente para ser reentubado. Então foram dados bem importantes e bem significativos que encontramos mostrando que a capnometria que é o equipamento para verificar o CO2 expirado ele pode ser usado de forma diária mostrando valores úteis em relação a uma situação de dióxido de carbono e com esse resultado pode ser feita as alterações necessárias no aparelho da ventilação mecânica. E aí 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 E aí